Parece muito estranho, o colega fala da necessidade de se abrir esses dados, de se dar acessibilidade a esses dados, e vem aqui uma pessoa falar de sigilo. Parece que uma coisa não tem nada a ver com a outra, parece coisas contrárias. Mas eu vou tentar mostrar para vocês que não. Isso tem muito a ver com a otimização da abertura dos dados, com a otimização de um governo aberto, de um Estado transparente. A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que o objeto da abertura de dados, o objeto do acesso à informação, será todo aquele sobre o qual não recaia sigilo. Então, é preciso identificar o que tem sigilo para se otimizar o que não tem, o acesso daquilo que não tem. Então, é com essa filosofia que o trabalho que nós desenvolvemos, por meio da Comissão Permanente de Acesso à Informação, trabalhou no tratamento das informações sigilosas. Foi com essa filosofia. que, na medida em que nós identificarmos o que é sigiloso, nós otimizamos a transparência daquilo que não é. Então, a Comissão Permanente de Acesso à Informação, ela é uma comissão formada nos moldes de uma CEPADES, que se volta à análise de informações, de avaliação das informações sigilosas. Essas informações sigilosas, elas estão muito relacionadas àquelas informações classificadas, as informações que são relativas ao interesse estratégico nacional e à segurança do Estado e da sociedade. Então, nós fortalecemos o entendimento dentro dessa comissão de que o sigilo, ele será a exceção. Isso é um princípio do acesso à informação. E o segredo, ele, uma... o segredo, a exceção e a abertura à regra. Que os critérios para estabelecimento da restrição do acesso, eles têm que ser extremamente criteriosos. E, claro, além disso, abordar como objeto de tratamento, não apenas as informações classificadas. A gente vai ver mais adiante um quadro em que nós demonstramos qual efetivamente foi o objeto desse trabalho. E que a imposição do sigilo não deve ser feita, aplicada, ao documento que detém a informação, que contém a informação, ou à base de dados que contenha o dado sigiloso. E sim no próprio dado ou na própria informação. Na medida de se poder possibilitar a disponibilidade dos demais dados sobre os quais não se recai a sigilo. Então, como eu disse, o trabalho não se restringiu a pensar apenas os casos de sigilo da lei de acesso à informação, a classificação, dados pessoais e os dados constando em documentos preparatórios, mas também a todas as demais hipóteses de sigilo. Então, foram elaborados instrumentos para possibilitar ao operador uma identificação precisa dessas informações para que se pudesse, ao final, se aplicar o controle. Esse conjunto de instrumentos se consolidou num documento único denominado procedimento para classificação e tratamento das informações sigilosas no âmbito da Fiocruz. Então, o grande legal do trabalho foi justamente identificar o nosso objeto, porque as normas a legislação e principalmente a literatura, ela trata muito da questão da informação sigilosa, do dado sigiloso, aquele relativo à segurança do Estado e da sociedade e o interesse estratégico nacional. Mas nós optamos por classificar esse objeto em duas grandes classes. primeiro, aquele sigilo que está previsto na própria lei de acesso à informação, que são aqueles três tipos de sigilo. E, numa outra grande classe, as demais hipóteses de sigilo. Sigilo fiscal, sigilo de indústria e comércio, segredo de justiça, sigilo contábil. Então, todas essas informações e dados sigilosos, eles foram contemplados como objeto do nosso trabalho. No tocante aos dados governamentais, é importante salientar que vai ser objeto de abertura, os dados governamentais serão objeto de abertura quando sobre ele não recair nenhuma hipótese de sigilo. Então, só se aplica a abertura de dados públicos. Então, nós estabelecemos que no grande universo de dados governamentais, só há a possibilidade de disponibilização dos dados públicos. Então, os dados sobre os quais recai a sigilo, embora seja um dado governamental, ele não será um dado público. E só será um dado aberto se esse dado público sofrer um tratamento para a sua abertura. para que nós pudéssemos executar esse trabalho, foi necessário que nós estabelecêssemos um método, uma forma de fazer. Então, nós estabelecemos esse método em quatro etapas. A identificação da informação ou dado sigiloso, a análise desse dado para saber se é caso ou não de imposição de sigilo, a imposição de sigilo e o estabelecimento do controle. Mais especificamente falando, as etapas são a identificação da informação sensível. Na medida em que você verifica que uma informação ou um dado se divulgado tem potencialidade lesiva a um determinado direito ou objeto, é necessário se fazer uma análise para saber o quão lesivo a disponibilidade desse dado é em detrimento do direito de acesso à informação, do direito de acesso ao dado. Então, feita essa análise, vai se ponderar acerca dessa questão e se analisar se esse objeto ou direito tem uma garantia legal para a sua proteção, porque nós só vamos poder não disponibilizar um dado ou não dar transparência a uma informação se houver uma restrição legal, ou seja, não pode ser feita essa restrição por critérios subjetivos a partir de uma discricionariedade do administrador. Esse ato do administrador tem que ser vinculado a uma norma. verificada a norma, se impõe sigilo então a esse dado ou informação. Uma vez imposto o sigilo ao dado ou informação, se adota então as medidas de controle. tão importante quanto essa questão foi o fato de nós compreendermos nesse trabalho que, embora a questão da abertura dos dados e a questão do acesso à informação estabeleçam um diálogo muito forte porque eles estão relacionados à transparência, algumas questões precisam ser consideradas. Uma em relação ao objeto dado não é informação informação estruturada não é dado. Outra em relação ao usuário desse dado ou informação que podem ser diferentes e com relação ao uso que objetivamente será diferente. O uso de dado e o uso de informação estruturada ele se dá de forma diferente. Para finalizar a gente tem até bastante tempo, eu fiquei bastante preocupado com o tempo mas para finalizar é importante deixar claro que isso não está pronto isso é um trabalho constante esse trabalho de tratamento de informações e dados ele vai ser sempre constante e por mais que a gente busque na norma no sistema jurídico nacional as hipóteses de sigilo haverá sempre a necessidade da análise no caso em concreto por quê? Porque você sempre terá que ponderar se o objeto protegido pela norma sobre o qual se impõe o sigilo ele prepondera sobre o direito de acesso à informação se não será mais lesivo impor sigilo ao registro ou se dar acesso eu não sei se foi claro nessa minha fala então isso precisa ser sempre ponderado então isso nunca estará pronto nunca estará dado isso dependerá sempre desse trabalho de análise no caso em concreto então era isso que eu queria passar para os senhores esse trabalho ele foi baseado em cima da não só da literatura mas em cima da própria legislação mas não está não é um trabalho pronto não é um trabalho que termina com a produção do instrumento né e e da do estabelecimento das 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 regras de controle isso tem que ser sempre constantemente na medida que uma demanda chega analisar o caso em concreto para verificar se é possível ou não dar acesso porque a o importante é ter em mente que é fundamental se dar acesso se abrir os dados então essa é era o esse era a comunicação que eu gostaria de fazer obrigada 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 a a a a Obrigada.